E aí, essa é a casa, tá aí ó, ainda tem um pouquinho do resíduo ali, mas o componente foi acertado de cheio, de acordo com o estudo do componente, né, a placa não tinha esquema eletrônico, mas a gente tá acostumado a fazer alguns tipos de serviço assim, com o aparelho que faltou no componente, então tá aí, a caixa está funcionando perfeitamente, lubrifiquei os botões e tá aí, bombando, vou colocar um LED agora de sinal na frente, pra amassar essa parte, então é um LED no sinal, o batimento, tá aí, 100%, música eletrônica e informática, tá aí, esse já existe, agora é só limpar, música eletrônica e informática, vamos, E aí